O Flalex Félix, ele perguntou aqui assim ó, tem um controle Imaginar Pro Pad também, você poderia abrir ele, né, tem muita gente que não sabe, aqui eu coloquei um plástico de protetor, esse aqui é um controle, esse aqui é o controle Imaginar Pro Pad contra o do Mega Drive, esse aqui é o primeiro controle com telinha LCD programável, tá imperdível esse vídeo aqui ó, e aqui é o seguinte, esse controle aqui eu comprei ele há mais de 10 anos, né, inclusive, foi tão legal que eu comprei esse controle, e eu vou até deixar um card dele aqui pra vocês assistirem, do dia que eu comprei ele no Mercado Livre, eu paguei 50 reais, mano, muito top, mano, e eu comprei dois, só que eu fiquei com dó de abrir, e aí virou um meme do canal, né, inclusive ele tava até passando no rodapé aqui no rolê, é, cara, é disso que eu tô falando, ó, e aí passa um atrás do outro, sai um, vem outro, né, e esse item aqui, é, virou um meme aqui do canal, porque eu sempre falei, vou abrir ele já no próximo vídeo, vou abrir ele já no próximo vídeo, já no próximo vídeo, e aí teve uma galera que se inscreveu no canal, se desinscreveu, teve gente que não conseguiu entender que é uma piada, que é um meme, teve gente que começou a dormir mal porque eu não abri esse controle, teve outros youtubers que abriram, que compraram um controle desse, abriram, me marcaram, pediram pros inscritos deles me marcar, e tipo, mano, o meu vídeo, pai, ó, tá imperdível, pai, tá imperdível, né, e eu sempre falo que é já no próximo vídeo, vídeo, né, só que aqui tem um propósito, eu fiz um propósito de vida, eu, Diego Ramirez, vou abrir um controle Imaginar Pro Pad Contro do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD, programável, quando eu bater 100 mil inscritos no canal do colecionador, a gente tá ali, ó, com 33 mil e 200, pai, confia, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha, que a gente vai abrir esse controle aqui, e vai ser só emoção, tá, agora, se você já quiser ver esse vídeo, desse controle aberto, eu tenho um vídeo dele, mano, o vídeo, ele tem quase 15 anos no YouTube, deu jogando com esse controle aqui, eu tenho um vídeo desse aqui no meu canal, né, só que tá no meu canal antigo, a imagem tá em 3GP, né, mas eu acho que o meme de você, é, é, falar que vai abrir o controle e nunca abrir, meio que começou por acaso, e se perpetuou, eu achei muito legal, né, e teve muita gente que virou, tipo, inimigo meu, parou de me falar, me bloqueou no face, por besteira, né, porque a graça tá aqui em brincar, eu acho que eu usei mais esse controle, foi o controle que eu mais levei pros lugares pra passear junto comigo, por causa dessa proposta do meme, e a galera meio que pegou birra por causa disso, mas é legal, né, é, eu tenho o review dele, jogando ele assim, ele não é muito bom, ele é até bom pra você jogar um joguinho de plataforma ou outro, é, um joguinho de RPG, porque é, é, a ação é parada, você não faz muito movimento, e o diferencial é que ele tem essa telinha LCD, e ele é diferenciado no rolê, mano, tá aí comigo há mais de 10 anos, 12 anos isso aqui, mano, e é só emoção forte, né, mano, E você, qual que é a sua opinião? Você acha que eu vou abrir ele já no próximo vídeo, ou quando eu bater 100 mil inscritos? Põe pra mim no comentário, pai, confia! Tamo junto, galera, é nóis! Para que eu possa abrir esse controle quase 15 anos depois, eu irei precisar da sua ajuda, rumo aos 100 mil inscritos, borracha, compartilha, deixa o seu like, veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela, Claro, considere se tornar um membro ou um apoiador, muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!